E o próprio Ibai fica por ali pra fazer a cobrança. Não é à toa que esse time tá na final da Copa do Rei da Espanha. No dia 27 de maio, gosta de complicar os grandes, bola pra dentro da área, subiu pra tirar a defesa. Passa a ser o lateral esquerdo agora do Real Madrid. Danilo vai pra esquerda e o Carvajal vem pra sua posição aqui na lateral direita. Aí se manda Cristiano Ronaldo, ele contra a marcação, vai acompanhando o La Guardia, Benzema, na hora certa Eli. E aí se manda o Alavés, Mendes, ele contra a marcação do Nátio, foi pro chão, ele olha pro árbitro. O árbitro manda o jogo, se diz, diz da grande área, essa bola do Théo, pra procurar o Davidson. Bola pra dentro da grande área, tentativa, o Eli tá por lá, Pepe subiu, que cocacilha. Foi no alto e faz esporte em todo o Brasil, acompanhando a nossa transmissão. Olha o Danilo, escapa o Danilo, tocou pra Benzema, escapou um pouquinho, Benzema. Ah, ele não tá afim de ver, então sem a bola é uma equipe que se retrai, tem que marcar como qualquer equipe no mundo. Aí o Galês, lá vem ele, o canhoto, perna esquerda, Bale, a bola passa e vai direita. A terceira posição que é do Sevilla. Os gols do intervalo pra você, olha o Bale, na velocidade, como ele gosta. Vem o cruzamento, Fedal, agora parece bem, o Marroquino chegou e mandou. Donny Kroos, aí o alemão que bate bem na bola, levantou, bola pra área. Consegue tirar, o Ibai Gomes apareceu pra... Isco, Modric, Benzema, parte pra cima do Toqueiro. Toqueiro dá o bote, passagem do Danilo. Bola atravessa, sobrou, Carvajal. Ele pega... Eli, Deverson. Autoriza o árbitro, vem levantamento, bola pra área. Que cocacilha de mão trocada, não tá. Deverson tá por lá, não faz a falta o brasileiro. Tony Kroos, se clarear e ele bate. Olha a visão de jogo, mandando do outro lado, Bale. Bola passa pelo Isco, voltou pra ele. Lina finta, puxou pro... Interatividade é tudo, esporte em... Bola colocada na frente, Cristiano Ronaldo dispara lá pelo outro lado, o Português. Saiu da marcação do Toqueiro, ele é craque, ele é gênio, Cristiano Ronaldo, a batida. Curando o Português até agora. Ele bate. Desemar! Gol... Do Real Madrid... Para o Desemar, foi um lance difícil, recebe do Carvajal, bate, praticar... Para o time do Real Madrid, dá na... E o torcedor merengue começa a aplaudir o seu time. Bale, joga a bola pra dentro da grande área. Em busca do vigésimo gol dele, com a camisa do Real Madrid no campeonato espanhol. Toma distância. Quase 35, autoriza o árbitro, Cristiano Ronaldo. A bola bate na barreira, sobe de mais. E o Bale. Isco. Lá na frente, Toni Kroos. Procura o Cristiano Ronaldo, a bola é pra ele. Olha aí, segurou. Ronaldo trava na hora certa o Theo. O primeiro do time merengue. 44 minutos do primeiro tempo. O Real Madrid tenta no contra-ataque. Aí o Isco vem fazendo fila. Pararam ele. É falta em cima do Isco. O jogo tá parado no Santiago. Fila ao camisa número 22 do Real Madrid. Olha aí, ó. Um de branco. Como diria os mais antigos, ele foi serpenteando ali pra dentro. Vai dar de acréscimo o José Sanches. Hashtag La Liga na ESPN. E aí o Real vai tocando a bola com o Nátio. Danilo. Cristiano Ronaldo. Boa devolução pro Danilo. Olha a chance. Bem, ó. A bola. Cristiano Ronaldo, hein. Parece que ele tava jogando lá em Portugal numa mesa de bilhar ali o português. Botou na frente pra Benzema. Cristiano Ronaldo no comando. Posição legal. Lá vem ele. Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo. Ronaldo, Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Ele olha pro bando do Cristiano Ronaldo, mas ele tava impedido. Tava na banheira. O Cristiano Ronaldo. Subindo. Ibai Gomes tá por lá. Joga a bola pra dentro da grande área. Tentativa. Mendes. Prafa. Cadê o Danilo, hein. Um espaço livre, livre, livre pro... Se fecha como pode o Alavés. Real Madrid vai tentando agora fazer logo 2 a 0. Porque sabe que o time visitante tá vivo no jogo. Bola pra dentro da grande área. É Bale tá por lá. Segura a bola. Edgar tá vivo no jogo. O Alavés. O Alavés tá gostando do jogo. Dei. Deiverson de cabeça. Tome bola pra frente. Já já vai mexer o Zidane. Real Madrid vem tentando logo acabar com o jogo. Cristiano Ronaldo veio pedir. Cristiano Ronaldo bateu torto. Você pega no Alavés. Todo o time do Alavés. Uma data FIFA. Jogos. Isso acontece. Olha o Davidson. Bola a bola pra batida. 11 faltas pra cada lado. Aí o Romero levanta a bola pra dentro da grande área. E o desvio. A bola vai pra fora. Tentativa. Crescendo na segunda etapa. O torcedor acredita. Isco pediu. A bola é pra ele. Domina o isco. Tenta o chute. Que bonito. Gol do Real Madrid. Ando a fatura dentro da sua casa. Zero. Respira aliviado. Torcedor do Real Madrid no Santiago Bernabeu. Calçade. Belíssima jogada. O passe do Cristiano. E a finalização do isco. Maravilhosa. Lá em cima. O goleiro tirando a possibilidade de defesa. Chute cruzado no alto. Aí o Beio pra cobrança. Na trave e na volta. Olha o rebote. Macho. Gol. Do Real Madrid. Tava lá pra mergulhar. Botar cabelo. Para o Real Madrid. Aí. Bela cobrança do Gareth Beio. A bola vai. Sobe. Bate no travessão. Escagueiros. O zagueiro vai pra essa bola parada. E a Itz se aproveita e faz 3x0. Dois gols em dois minutos. É. É. É.